Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Nathalie Eu sou a Gatlinha Sabia E no vídeo de hoje nós vamos aprender a andar de tênis rodinha parte 2 A gente já aprendeu mais ou menos Eu acho que alguém vai levar a tamborina Sabia? Vou te olhar pra mim? Mas então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no meu canal e no canal das meninas que é Gatlin Show E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum de novo Então, bora lá Gente, acabamos de chegar aqui no shopping E a Katelyn tá aqui arrumando o cabelo dela, né? Sim E aí estamos com os tênis Olha só isso, gente, esse aqui é azul com rosa E também brilha de várias cores Aqui é rosa, rosa e preto E a Katelyn tá de rosa também Bora, gente Gente, a gente tá aqui agora, será que a Bia vai levar um tombo? Gente, eu tô craque Eu também tô craque Mas mesmo assim ainda leva o tombo Porque às vezes desequilibra, né? Vai, começa a levar um tombo agora Eu acordo e já vou correndo pra escola E não vejo a hora da aula acabar Eu sei que tenho obrigações primeiro Mas amigas querem se divertir Nós amigas queremos só Aí a gente tá fazendo uma noite de shopping Só que não é isso Aí fazia uma... Uma... Como é que fala? O quê? Katelyn, eu vou tirar Zero em um pra ver quem vai ficar ficando a tênis, vai Quem sai e escolhe É Zero em um Zero em um Eu... Eu quero hoje Agora tem o aparelho azul Vem aí, eu vou ficar com o azul Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Vai chamar a atenção de feiura Não tem ninguém pra ela chamar a atenção Não tem ninguém A Bia não vai chamar muita atenção Porque... Porque a mana a gente já brilha Porque já não tem ninguém no shopping Olha isso, as lojas estão tudo fechando Esse aqui é o mais bonito que tem E aí, gente, a gente vai passar a noite no Outlet hoje, gente A gente vai passar a noite no shopping E a gente olha nessa loja porque essa aqui está fechando Ah, tá Aham, sei Por mim, que é o seu pai? Eu vou trocar a roda Gente, a Bia quase levou um tombo ali já, né? A Bia já inaugurou E o tênis já E aí, Ketlin, levou um tombo? Eu ainda não Graças a Deus não Nenhum Mas eu gostei desse tênis, gente O meu tá muito bom pra tênis já E o seu? Tá, eu tô achando que eu tô melhorzinha nesse do que o outro É E você, Ketlin? Eu prefiro outro Cheguei aqui com o meu tênis rodinha rosa, branco e azul O meu preto com rosa E o meu amarelo com rosa Comente aqui qual vocês mais gostaram Se foi o meu hashtag Amanda Se foi o meu hashtag Ket E se foi o meu hashtag Bia E é claro que foi o meu hashtag Bia Porque eu me lembro muito mais de mim Nós amigas queremos só É o que a gente quer Diversão Quando o horário de aula acaba Amigas querem se divertir Oh, amigas querem se divertir Amigas vão Se divertir Demais Querem se Querem só se divertir Amigas querem se divertir Querem só se divertir Demais É o que querem se divertir Amigas querem se divertir Oh, amigas querem Nós amigas queremos só É o que a gente quer Diversão Quando o horário de aula acaba Amigas querem se divertir Oh, amigas querem se divertir Amigas vão Se divertir Demais Querem se Querem só se divertir Amigas querem se divertir Amigas querem se divertir Querem só se divertir E mais É o que querem se divertir Amigas querem se divertir Oh, amigas querem Amigas querem se divertir 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 Claro que é o mesmo.